Vou tentar colocar isso aqui, bem no canto. Beleza, galera. Consegui fechar, meu Deus. Galera, sou muito. Meu Deus do céu, galera. Fala, galerinha de YouTube. Beleza? TG WalkingCraft aqui, trouxe mais vídeos. E bom, galera, dessa vez a gente tá aqui com mais vídeos da Minecraft, né? E seguinte, galera, sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada de The WalkingCraft, galera. Vamos, galerinha. No último episódio, como vocês puderam ver, a gente lutou aquela base ali, aquela base lá de trás. A gente pegou alguns itens pelo caminho também, né? A gente conseguiu uma madeira ali e fizemos esse baú aqui, galera, pra gente guardar os nossos itens. E, pessoal, como eu disse pra vocês no último episódio, o nosso objetivo de hoje será dar uma melhorada nessa base aqui, né, galera? Pessoal, eu acho que vou ficar com essa base aqui mesmo. Eu decidi ficar com essa base aqui, porque... Até porque vai dar muito trabalho te tirar a terra daquela base lá, né? Porque aquela base lá tá super errada. E é isso, galera. Beleza. Eu acho que eu ainda tenho ferro, galera, que eu tinha pegado aquela vez. Tá em uma dessas mochilas aqui? Eu acho que não tá nessas mochilas aqui, então eu vou guardar elas aqui. E eu vou pegar as outras aqui, né? Vou ver se essa daqui tá cheia. E essa daqui também, né? Vou equipar elas aqui e ver se tem coisa aqui, galera. Esse aqui tem o nosso ferro, né? De boa. Beleza. Eu vou ver se tá nessa aqui. Acho que tá nessa aqui, galera. Aqui. Tá aqui o nosso ferro, né? Ih, tinha madeira aqui também, galera. Tinha uma picareta aqui. Beleza. Tem de pedregulho aqui. Já vai ajudar a gente também, galera. A gente vem aqui, ó. A gente vem aqui na nossa crafting table. Faz umas stickzinhas de boa, né? Beleza. Eu vou fazer oito lagos de uma vez. Meu Deus, eu tô tomando dano. Meu Deus, caraca, velho. Galera, eu preciso muito de água, velho. O mais rápido possível. Eu preciso de um cantinho o mais rápido possível, galera. Meu Deus do céu. Será que eu já tenho um cantinho, galera? Eu não sei. Eu não sei. Caraca, velho. Eu acho que teve um episódio que eu peguei um cantinho, galera. Ou não. Sei lá, velho. Eu sou muito esquecido, galera. Não sei se eu peguei ou não. Calma aí. Deixa eu ver aqui nessa mochila. É. Eu não tô vendo nenhum cantinho aqui, não, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essas águas aqui. E já vou deixar aqui, já. Pra esse caso eu precisar de água. Não precisar ficar procurando aqui nessas mochilas, né? Beleza. Até que a gente tem bastante latinha aqui, galera. De água e de Coca-Cola, né? Eu vou chamar isso aqui de Coca-Cola, galera. Porque parece Coca-Cola. Olha só. Não parece? Aí a gente pode pegar aqui de boa, né? É. Mas a gente precisa mais de um cantinho. Mas enquanto a gente não acha o cantinho, a gente vai ter que ficar bebendo essas latinhas mesmo, galera. Tá. Enfim. Eu acho que eu vou beber mais essa garrafinha aqui de água. De boa. E, galera, tem um loot logo ali que eu ainda não vi, velho. Caraca. Tá. Vou levar essa garrafinha aqui comigo, né? Que vai que eu preciso no caminho. Vou levar a comida também, galera. Ih, não. Primeiro eu tenho que fazer as ferramentas aqui, ó. Beleza. Aqui eu vou fazer a picareta aqui de boa. Que eu acho que a minha picareta quebrou. Ou não, né? Sei lá. Tá. Eu vou pegar essa ferra aqui. Vou fazer mais alguma espada, galera. Vou pegar aqui. Vou fazer mais duas espadas, né? De boa. Ótimo. Depois eu vou fazer mais espada pra deixar já guardado, tá ligado? Pra gente não ter risco de morrer, né? À toa. Ótimo. Pega essa arma aqui. Coloca aqui. Vou deixar a munição aqui. Beleza. Vou guardar essas coisas aqui que eu não preciso aqui, galera. Acho que a picareta de... Essa picareta aqui a gente não vai precisar, não. Ah, deixa aqui que vai que, né? Vai que a gente precisa, galera. Tá. Agora eu vou meter o pé daqui, né? Ai, meu Deus. Eu sempre esqueci alguma coisa. Meu Deus do céu. Preciso de levar comida comigo. Ótimo. A gente vem aqui, ó. Come essa comida aqui. Meu Deus. Coloquei a areia aqui pra quê, velho? Meu Deus do céu. Caraca, velho. Vou guardar essa madeira. E beleza. Acho que a gente vai fazer mais nada aqui, né? Não, vou guardar... Não. Vou levar essa munição aqui comigo. E fechou, galera. Senão eu não vou sair daqui dessa base hoje. Tá, pessoal. Eu vou dar uma minerada. Vou tentar achar uma ravina por aqui. Pra gente conseguir carvão de boa, né? Beleza. Vamos sair aqui de boa, galera. Com cuidado com os zumbis, né? Meu Deus do céu. Tem um zumbi ali, galera. Caraca, velho. A gente tem que achar o mais rápido possível uma ravina, galera. Meu Deus do céu. Tá, vou vir por aqui. Pra... Não, não só ravina, mas como outros minérios. Já já pensou. A gente acha diamante, algo do tipo. E espada de diamante é um pouco melhor do que a de ferro também, né? Eu acho que ela mata um zumbi em 3 hits. A de ferro só mata em 4, né? E é isso, galera. Caraca, velho. Eu acho que aqui não vai ter, galera. Ravina por aqui. Eu acho que vai ser um pouco difícil da gente achar. Ou então uma caverna também, galera. Não precisa ser só a ravina, não. Se a gente achar uma caverna também, já vai estar safe, de boa. Tá, vou continuar um pouco mais em frente. Olha aí, velho. Eu acho que realmente... Ah, tem aqui, galera. Caraca, que isso. Olha a caverna, galera. Pode ser grande, hein? Olha só, velho. Oh my God. Tá, tá vindo um zumbi aqui, né? Que eu tô ligado. Meu Deus do céu. Ah, a coordenada da nossa base é menos 900 por 300, né, galera? Então a gente não se perde, né? Porque a gente tem um localizador. E beleza, galera. Já de cara a gente achou um pouco de carvão aqui, né? A gente vai dar uma de Minecraft Survival. E, pessoal, eu tô pensando em futuramente trazer uma série de Minecraft Survival também, tá, galera? É, às vezes, erando Minecraft, né? Pegando recursos e tals. Mas isso aí vai depender de vocês também, galera. Vocês... Deixem aí no comentário, né? Pra eu ver se vocês querem que eu traga uma série de Minecraft Survival. Porque eu nunca trouxe, galera. Não, não. Na real, eu já trouxe sim uma série de Survival. Só que foi só no Pocket Edition, né? Junto com o humano Kyzecraft, né? E é isso, galera. Foi isso, né? E eu também tenho uma série antiga que eu fiz de Herobrine também, né? Que foi a minha primeira série do canal, se eu não me engano. Que foi no modo Survival também, né? Mas, meu Deus, caraca. Apareceu um zumbi aqui. Meu Deus do céu, galera. Caraca, zumbi desgraçado, velho. Meu Deus do céu. Caraca, galera. Agora eu fiquei com medo. Meu Deus. Outro aqui já. Caraca, velho. Não posso nem minerar em paz conversando com vocês, galera. Caraca, velho. Você é louco, bicho. Mas continuando, pessoal. Eu nunca fiz uma série assim, survival mesmo. Survival puro assim, sozinho e tal, no Minecraft de PC, tá ligado? Então eu tava pensando em fazer isso, galera. Só que isso depende de vocês aí, né? E beleza, pessoal. Agora eu vou entrar nessa caverna aqui. Bora dar uma explorada aqui, galera. Agora é de boa. Beleza. Aqui, galera. Tem mais carvão aqui, né? Você sabe que essa caverna... Eu acho que não é muito grande não, galera. Ou é, sei lá, né? Mas, enfim. Primeiro eu vou pegar esse carvão aqui. E depois, qualquer dieta, talvez eu volto aqui pra ver se eu acho diamante ou algo do tipo assim, galera. Pra gente, né? Pessoal, com esse mod pack aqui, o único ruim é que a gente não pode fazer as armaduras normal, né? Como armadura de ferro, de diamante, de couro, de ouro e tal, pessoal. Tipo, se a gente tentar grafitar essas armaduras, ela simplesmente desaparece, galera. E a gente vai lá e a gente perde nossos ferros à toa, né? E tal. A única coisa que dá pra grafitar só são essas ferramentas, né? Qual como essa picareta, a espada e tal. Eu não sei porquê, velho. Mas, enfim, é isso, né? Tá. Eu não tô conseguindo enxergar nada, galera. Se vocês não estão conseguindo enxergar... Imagina eu aqui, velho. Tá. Eu não tô conseguindo enxergar nada, mas eu tô vendo mais ou menos que tem um carvão aqui, né? Mais ou menos. Tá muito escuro, velho. Meu Deus. Caraca, galera. Não tô enxergando quase nada. Eu só tô conseguindo enxergar os carvões aqui, né? Meu Deus. Eu vou pegar aqui. Eu acho que eu já peguei o suficiente, galera. Deixa eu ver. Caraca, velho. Eu tenho quase um pack de carvão. Mas, enfim, eu vou levar um pouco mais que... Vai que, né? Com esse carvão, dá pra gente assar a carne dos animais também, né? Se eu achar algum nos biomes de neve, galera. Como eu já disse pra vocês. E, pessoal, tem mais carvena pra lá. Só que eu não vou pra lá, velho. Já tem uns homens aqui, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus. Já vai matar, galera. Caraca, velho. Caraca, ele fez eu sangrar, galera. Meu Deus do céu. É muito perigoso, velho. Caraca, esses bichos são muito perigosos, galera. Mano do céu. Eu tenho que ficar um pouco mais ligado. Beleza. Eu tenho uma bandagem aqui. Já posso usar ela de boa. E eu já posso comer isso aqui também. E eu vou meter o pé daqui, galera. Eu acho que eu vou voltar logo pra nossa base aqui. Mano, esse zumbi aqui quase que mata a gente. Só que antes disso, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou pegar um pouco mais de pedra. Enquanto a minha vida vai regenerando. Porque eu quero... Porque eu quero me dar uma melhorada naquela base lá, né, galera. Na nossa querida base. Tá. Vou pegar um pouquinho mais aqui. Beleza. Ótimo. Meu Deus. Eu já tenho um zumbi aqui já, galera. Meu Deus. São dois, são dois, galera. Vou tentar matar esse aqui mais rápido. Matar esse aqui agora. Morra de graça. Morra de graça. Beleza. Esse zumbi ali parece mais o Steve, né. O Steve todo deformado. Mas, enfim. Vou pegar... Continuar pegando aqui de boa, né. Por favor, tá só três coraçõezinhos, galera. Pra nossa... Pra nossa barra de vida regenerar. A gente já meteu o pé daqui, né. Beleza. Eu tô com medo de ele cair um zumbi aqui em cima. De boa. De boa não, né. É... Eu tô com medo dele cair aqui em cima de mim e acabar me matando, galera. Caraca, velho. Tá. Vou matar esse aqui agora, galera. Meu Deus. Ih, não. Eu usei a arma errada, meu Deus. Isso aqui é só em casa de emergência. Tá. Vou matar esse aqui também, ó. Morre, desgraçado. Morre, morre. Caraca, galera. Tá vindo muito aqui, velho. Meu Deus. Ih, aqui, galera. Eu dropo água também, né. Isso é muito bom. Tá. Eu vou matar esse aqui também e já vou beber essa água aqui, galera. Tô com 68% de água. Beleza. Vou jogar essa garra de finha fora e vou pegar essa aqui. Pra gente já ficar safe, né. Não precisar de água. Tá. Agora vamos subir aqui, galera. E voltar pra casa, né. Agora é só a gente seguir as coordenadas aqui. É menos 900 por 300, né. Então ela é por aqui, galera. Que ótimo que a gente tem esse localizador, né. Também. Não, é por aqui, galera. Tava me perdendo, ó. Tá, mas enfim. A gente vem aqui, ó. É aqui mesmo. O deserto tá logo ali, galera. Então vamos voltar aqui de boa. Ótimo. A gente tem que passar o que por essa água, né. Ótimo ali. Tem um zombie ali. Caraca, velho. É muito zombie, galera. Que esses mapas vão gerando, velho. Meu Deus do céu. Caraca, eu mandei pra caraca, hein, galera. Manos, que é isso, velho. Tá, vamos seguir aqui em linha reta. Ótimo. Aqui, galera. Eu vou entrar aqui na nossa base agora. E... Eu já vou fazer as tochas aqui de boa já, né. Pra quando ficar a noite. Ih, não. Uma base errada. Meu Deus do céu. Olha o que eu fudindo de base, galera. Caraca, velho. Eu sou meio louco, galera. Meu Deus do céu. Já tem dois zumbis ali, galera. Em cima da minha base. Caraca, três, na real. Caraca, velho. Esse desgraçado ruim é que a gente sai, galera. Aí eles vão spawnando aqui. Meu Deus do céu. São muitos, galera. Caraca, velho. Sobe aqui. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Beleza, galera. A gente vai subindo aqui de boa. Meu Deus. Caraca, velho. Vou me matar, galera. Caraca, manos. Eu caí de novo, velho. Caraca, que bom que não tinha nenhum zumbi aqui esperando a gente, galera. Que manos. Caraca, que burrice agora, galera. Meu Deus do céu. Os zumbis estão batendo a minha base, galera. Caraca. Serviram aquilo ali? Mano, isso que eu vou fazer, velho. Ih, galera. Eu acho que eu vou ter que usar arma, velho. Hum, não vai ter jeito, galera. Caraca, mano. Eu tenho 11 balas. Caraca, manos. Velho, eu acho que eu vou fazer um buraco aqui. E o vovô vai ficar dando tiro neles e daqui, galera. Será que eles subiram aqui? Acho que não, velho. Calma aí. Caraca, velho. Eu tô com muito medo de descer ali, galera. São muitos, serviram? Caraca, velho. Deixa eu colocar a terra aqui. De boa. Ai, qualquer coisa eu subo aqui, galera. Mano, deixa eu colocar isso aqui aqui. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Galera, são muitos, velho. Calma aí. Deixa eu tentar matar esse aqui. Caraca, velho. O que você acha que eu coloquei essa terra aqui na hora, galera? Manos. Será que tem mais um ali? Acho que tem mais um, galera. Ou não, sei lá. Tá, eu só sei que tem um montão aqui embaixo, galera, que eu vi entrando. Caraca, já tá até escurecendo. Caraca, velho. Eu dei molinho, galera. Mano do céu. Galera, eu tenho que dar um jeito de... De fechar aquilo ali, galera. Aqui tá entrando muito, meu Deus. São muitos que tão entrando, velho. Calma aí. Deixa eu colocar essa terra aqui, galera. E eu vou tentar fechar aquilo ali aqui, mano. Caraca, deixa eu colocar isso aqui aqui. Meu Deus, não posso cair, velho. Se eu cair aqui, a minha morte vai ser agora. Calma aí, calma aí, calma aí. Tentar colocar isso aqui, aqui. Bem no canto. Beleza, galera. Consegui fechar, meu Deus. Galera, eu sou muito. Meu Deus do céu, galera. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, galera, mano. Caraca, velho. Acabei morrendo, galera. De novo. Não acredito nisso, velho. Mas, enfim, galera. Vou dar um corte aqui no vídeo. Aí eu vou voltar aqui pra base e recuperar meus itens. Já volto. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal. Consegui recuperar todos os meus itens e consegui tirar os zumbis daqui, galera. Ah, agora a gente vai subir aqui em cima e fazer as tochas, galera. Pra eu poder iluminar a base de boa, né? Como eu tinha falado pra vocês. Caraca, velho. Eu não acredito que o zumbi conseguiu matar a gente de novo, galera. Tá, a gente vem aqui, ó. Pega esse stick que tem aqui. Aí vem aqui, pega os cavãozinhos, né? De boa. Coloca aqui. Beleza, galera. Agora a gente espalha a tocha por essa base. Assim vai ficar até mais fácil da gente achar ela quando tiver a noite, né? A gente vê ela. Beleza, eu já coloquei uma aqui. Vou colocar outra aqui fora. Beleza, vou colocar umas duas aqui. Aí eu vou descer aqui e colocar aqui embaixo também. Ah, só que não sei, galera. Se você tente colocar a tocha assim, aí para de spawnar o zumbi aqui dentro. Esse zumbi desse modpack. Mas eu acho que não, galera. Porque os zumbis normais do Minecraft e do modpack são diferentes, tá ligado? Os zumbis normais do Minecraft não spawnam, não. Mas do modpack eu acho que continua spawnando ainda. Sei lá. Ou não, galera. Ou eu posso ter errado. Tá, mas enfim. Vou colocar mais uma tocha aqui de boa. Beleza? Aí eu coloco uma aqui na ponta. Vou colocar uma lá na outra ponta ali, galera. Também. Beleza. Opa. Ih, eu abri isso aqui sem querer, mas beleza. Coloca aqui, ó. E beleza, galera. Eu acho que já está bem iluminada já a nossa base, né? Tá, vou descer aqui. Vou colocar a última tocha. Onde, velho? Deixa eu ver um lugar onde estamos a prisão aqui, galera. Vou colocar uma nesse quartinho aqui, né? Beleza? De boa. E, galera, eu acho que aqui no próximo episódio eu vou dar uma melhorada nessa base. Eu ia dar uma melhorada nesse episódio, só que o vídeo vai ficar muito longo, galera. Se eu for mexer nessa base aqui nesse episódio. E ainda então eu vou deixar para o próximo episódio, galera. Que vai ser o sexto episódio, se eu não me engano. E é isso, galera. Bom, galerinha. Foi basicamente isso. Espero que tenham gostado, né? Infelizmente, os zumbis conseguiram matar a gente, galera. Porque eu dei mole também. Mas, enfim. Eu espero que tenham gostado desse vídeo hoje mesmo assim, né? Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal para estar me ajudando aqui na divulgação. Se ainda não for inscrito, ok, galera? E é isso, galera. Espero que tenham gostado mesmo. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui! Tchau, tchau.